Estamos aqui na Rua Ramão Grala, que está recebendo pavimentação através da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Rural da Prefeitura de Dom Feliciano. A Rua Ramão Grala dá acesso à Associação dos Funcionários Públicos e fica às margens da ERS 350. A rua e também a ERS 350 estão bem sinalizadas, não há trecho interrompido até o momento, mas a gente pede a atenção dos motoristas e também dos pedestres que passam por aqui. Tem um grande movimento devido à ERS e também o acesso à rua, que recebe volta e meia materiais para a pavimentação da rua. E a gente segue acompanhando então. Estamos agora aproximadamente na metade da obra, né? E esse trânsito, esse trecho vai continuar assim sinalizado até a conclusão da obra. Pedimos então a atenção de todos e estaremos aqui mantendo a população informada de como está o andamento da obra.